A Prefeitura de Conceição do Jacuípe tem um contrato de mais de R$ 1 milhão para a aquisição de materiais elétricos. E o valor da contribuição para a iluminação pública, paga por todas as residências na conta de energia, foi reajustada para R$ 20 e R$ 25. Boa noite aqui a todos. A gente está fazendo aqui essa manifestação, não é brincadeira, é caso sério. Às vezes a gente brinca, mas é coisa séria, entendeu? A gente tem nove meses, nove meses que a gente tem que trocar essa aloca e nada a prefeita resolver. A gente resolveu fazer aqui essa manifestação, a gente fez boa, a gente vai comemorar aniversário de mês salvo, nove meses aqui. Todas as ruas duplicadas estão com a iluminação defasada, a maioria das ruas tudo apagada. Tem alguns moradores aqui de prova, a Rua Matos tudo apagado, Rua Dambu tem porta apagada, Rua do Cruzeiro, a entrada da cidade, a entrada do Picado ali. Não tem iluminação nenhuma, tudo apagado. Então, por favor, por favor, prefeita, vamos ver isso aí, vamos resolver isso aí, porque o pano do Picado não aguenta mais não. E nós não estamos abandonados, vamos reclamar todas as vezes que isso acontecer. E se não resolver, todo mês eu garanto, a gente vai fazer o mês salvo. Isso! Vem a falar aqui também. Viu, entendeu? Porque assim, chega disso, a gente volta, a gente volta, a gente paga, cada vez mais conta de luz, mais alta. Nós pagamos a iluminação pública e não temos iluminação pública. Não temos, não temos. Nós estamos sem representantes no Picado. Sem representante nenhum, nenhum. Isso não é brincadeira, muitas pessoas podem achar que é brincadeira. Mas vocês que estão ganhando para falar bem dessa gestão, vocês deveriam ter vergonha na cara. E abrir o olho de vocês. Nós estamos pagando, não estamos pedindo não. Então, com certeza, com certeza, vocês têm que entender que vocês são funcionários da gente. Prefeito, variador, governador, seja o que for. Vocês são empregados da gente, não a gente somos empregados de vocês. Vê se vocês estão pagando na cara e fazem alguma coisa por nós, viu? Boa noite, Picado! Senhora prefeita, viemos interesse da mente, peguei a senhora, um apeiro pela iluminação do Picado por água. Pois nós estamos mais aguentando pagar 35 reais e mil litros de água. E desde quando que a bomba está boa para funcionar? O que a senhora tem contra o Picado, prefeita? Isso é uma vergonha. Justamente, uma rua onde tem um vereador, não tem iluminação pública, senhora prefeita. Eu não sou funcionária de prefeitura, eu não dependo de prefeitura. Eu sou mãe, estou pagando água, 35 reais e mil litros de água, que não dá. A senhora sabe que a comunidade necessita de água. Se a senhora aqui dentro teve eleitores, valorize os seus eleitores, senhora prefeita. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Cadê os vereadores? Daqui a dois meses, vocês estão aqui, de porta em porta, batendo em nosso ombro, prometendo coisas que vocês não estão capazes de assumir. Isso é uma vergonha. Eu queria que aqui agora estivesse o vereador daqui do Picado, que foi eleito dentro do Picado, para ele ver que aqui ninguém está mentindo. Ninguém está mentindo, é pura realidade. Água, prefeita. Ninguém sobrevive sem água. Água é o alimento necessário à nossa saúde, prefeita. Olha pelo povo do Picado. Aonde a senhora teve voto, tem eleitores, cabe os eleitores da senhora aqui dentro, a senhora não é pelo povo do Picado. Me diga uma coisa, senhora prefeita. O que a senhora tem contra o povo do Picado? Porque eu queria entender o que a senhora tem contra o povo do Picado. Mas eu prometo que daqui a uns meses, ano de eleição, a senhora vai estar aqui pedindo voto, batendo a porta de um idiota. Mas o meu voto a senhora nunca teve e não terá. Então eu me diga uma coisa. O que é 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 o que é. Calma, ó galera Aqui, ó, a gente vai partir aqui, ó Filmou, tá filmando Por favor, não tô vendo os faróis em cima de mim Eu gosto de luzes Ó, vamos partir aqui Um pedaço do bolo aqui, ó Esse pedaço de bolo aqui A gente vai aqui, ó, compartilhar com a Prefeitura de Conceição do Jacuípe Parabéns Muito obrigado por esse mandato inédito aí De ter pouca iluminação Na nossa comunidade aqui, ó Aqui, ó Isso não é mãe Isso é uma prefeita Parabéns, Conceição do Jacuípe E esse primeiro pedaço de bolo vai pra Prefeitura Municipal De Conceição do Jacuípe Muito obrigado Refretou aqui que Jodilson Serqueira mandou aí Mandou um eletricista também Pra gente estar lá no poste aí Já que essa Prefeitura aí Competente que nós temos hoje Não quer resolver O vereador aí, ó Que sempre chega junto no Picado aí Jodilson Serqueira aí Representando o povo do Picado Aí, ó Sempre representando o povo do Picado Jodilson Serqueira Isso aí Marca a presença aqui Valeu, galera Vamos acompanhar aí, ó Vamos acompanhar aí A colocação desse refletor aí Pra gente sair desse escuro aí E vocês que querem ter o problema de vocês resolvidos Vamos compartilhar E divulgar aí, ó O que é que falta na sua rua O que é que falta no seu bairro